Olá pessoal, chefe Fabiano com mais um vídeo no canal, olha o tamanho desse carapau aqui ó, fiz anteriormente um vídeo com carapau menor né, e quero fazer agora esse aqui ó, carapauzão grande, esse carapau aqui é top demais, vou ensinar vocês como abrir ele, sem danificar e sem encher ele de escamas por dentro, ó, corta aqui para tirar a cabeça dele ó, a carne dele se volta, esse é um carapau bem fresquinho, ele é gordo, não é toda época do ano que ele tem no Seas, esse carapau, certo, está com a cabeça, ó, aqui vamos virar para abrir aqui esse peixe, você vê que uma carne dele é linda, bem vermelha, peixe muito saboroso, beleza galera, ó, riscou aqui ó, por isso que você riscou, sempre limpa a faca depois, que ele risca aí ó, para não ficar entrando escama na carne, ó, tiro aqui, agora vamos riscar aqui por baixo desse osso, também, ó, girou, faca boa para trabalhar assim, para abrir peixe, pode ser essas facas mesmo aqui ó, essa aqui já é a faca mais para sashimi né, não é muito bom para abrir peixe, mas dá para facilitar também, dá para abrir o peixe, essa aqui também é uma faca muito boa, faca mundial, dá para trabalhar legal com ela, para abrir peixe, salmão, uma faca muito resistente, entendeu, um conselho que eu dou é para você deixar o fio dela curtinho, não muito longo, para não amassar, para ficar mais resistente, beleza, e aqui ó, riscou aqui também ó, as costas, e pôr a faca de novo, aí vem ó, mais um risco, na hora de cortar aqui ó, tirar esse peixe aqui ó, filha aqui ó, essa metade, você segura aqui o rabo ruim, porque senão, você força muito o peixe, e quebra o peixe, está vendo ó, olha como ele ficou inteirinho o filé ó, não trincou em lugar nenhum, beleza, e é bem vermelho, show de bola, aqui você vira para cá ó, e já corta aqui ao contrário ó, você vem aqui agora ó, riscou aqui ó, a pele, e pôr a faca mais uma vez, se você enfiar a faca no peixe agora ó, olha o que tem de escama na faca ó, está vendo ó, e fica dentro da carne do peixe, essas escamas, aí depois para tirar é pior, então você limpa bem a faca ó, passando o perfex para tirar a escama toda da faca, e agora você vai de novo, sem forçar o peixe, para não quebrar o peixe, agora girou aqui ó, girou não, levantou aqui o, segura aqui firme aqui, e aqui ó, e vai ó, ó, não quebrou o peixe, está vendo ó, está perfeito, agora aqui ó, vamos tirar a parte da barriga dele né, de osso, ó, cortar aqui assim, esse ossinho, e agora é só tirar essa costelinha dele aqui ó, sempre limpar na tábua, para ficar encardida, e aqui ó, vamos tirar o pé dele agora, segura aqui firme ó, e vai ó, esse movimento ó, puxou para cá, e vai na faca, senão, vai quebrar o peixe, forçar muito a carne dele, ó, ó, e aqui agora é só tirar essa barriga aqui também ó, o importante é que não deixar que sangue, é, fique na carne do peixe tá, para ficar sempre limpinho o peixe, o peixe da carne muito linda, esse cara é top demais, um toque para vocês ó, está vendo que ele está meio durinho ó, essa parte aqui fica meio levantada ó, se você for tirar a pele dele agora assim, ele vai cortar inteiro, então você dá um cortinho aqui ó, quando vai dividir aqui nesse ossinho aqui ó, do meio ó, está vendo ó, essa parte de espinhazinha do meio aqui ó, você dá um risquinho, aí o que acontece ó, ele abre ó, aí ele fica mais retinho, aí você consegue tirar para ele melhor agora, está vendo? esse aqui cortou, assim, aqui está meio congeladinho, agora vamos tirar aqui ó, de leve ó, que a faca é bem afiada ó, igual a minha, e vai ó, a faca chega a deslizar o peixe, está vendo ó, sem danificar o filé do peixe, vai ficar um sashimi bem bonito, ou sushi bonito, está vendo? Parece um atum de tão vermelho que ele é, e vamos tirar aqui esse ossinho aqui do meio ó, que é uma sequência de osso, então tem que tirar, fica só o filé, certo? sem escama, sem espinha, tem um pedacinho de pele aqui, tira fora, só o filézão, dá um sushi belo, essa partinha aqui metálica, pode deixar clicar tá, se não ficar com excesso de pele, pode deixar de boa, ela desmancha, você não, é só uma tinta, metálica que ele tem, fica, entra perto da carne dele, ó, tirar aqui o filézinho do meio também aqui, eu vou até postar esse vídeo, falar para a galera aqui, que trabalha comigo, para eles olharem, porque tem uns caras aqui, que quebram o carapau inteiro, quando abre, e é bom ele saber, e ficar atento com isso, às vezes não dá tempo, de ensinar tudo para a galera, isso aqui já é uma, uma escola para eles, né? Agora vou cortar aqui, fazer um sushizão do bicho, para você ver, isso aqui você vai no CA GESP, você encontra esse caras aqui, a 12 reais o quilo, 10, depende do dia, é no máximo 15 reais o quilo, certo? E é um peixe muito melhor que salmão, melhor que atum, assim, do que atum comum, né? Muito melhor do que qualquer atunzinho comum, esse peixe aqui, é aqui, ó, vamos fazer um sushizinho com ele aqui, essa barriguinha aqui, top demais, tirar aqui um netazinho com neguiri, ó, olha, vai um netazinho generoso, né? isso aqui, ó, dá uns cortinhos nele, não é que isso precise, porque ele já é muito molinho, né? Senão, mas é bom para ficar bonitinho o peixe, sushi, ó, dá uns cortinhos nele, e vamos fazer agora um belo do neguiri, carapau, agora, ó, bolinha de arroz no esquema, filézinho aqui, aqui você só, fez o formatinho, não aperta muito o arroz, não vai ficar duro, ó, moldou aqui, estoquinho, já era, o neguiri está pronto, o belo do neguiri, peixe maravilhoso, ó, bonito demais, e saboroso, agora vamos botar aqui o temperinho no sushi, sem bagunça, né? Ó, neguirizinho de, top, temperuzinho aqui, que eu faço aqui, que é para usar no carapau, no serra, esses peixes mais fortes, que tem o sabor mais forte, entendeu? Combina muito com esse peixe, beleza galera? É só isso mesmo por enquanto, forte abraço, inscreva-se no canal, dá aquela força lá, dá um like, compartilhe, indique ao amigo, que quer aprender a fazer sushi, que quer conhecer mais da arte, beleza galera? Até o próximo vídeo, fique com Deus, arigato!